Esta é uma sessão de alongamento, onde, através do pêndulo, você pode observar que o pêndulo capta a energia do movimento, o quanto que está trabalhando o alongamento em cada posição. Observe a movimentação do pêndulo a cada movimento. Observe agora o quanto de esforço a pessoa está fazendo para manter o alongamento da perna estendida. Observe novamente o movimento do pêndulo. O quão veloz ele fica representa o quanto de alongamento está sendo feito, o quanto de esforço, o corpo está imprimindo para manter-se na posição. Observe agora este alongamento da parte interna da coxa. O pêndulo capta exatamente o ponto onde está sendo impressa maior grau de força e maior ângulo de alongamento. as vezes o alongamento excessivo pode não ser tão benéfico assim para a pessoa. E aqui, através do pêndulo, além de identificar aonde está sendo impressa a maior força e o quanto de energia está sendo empregada, também é possível analisar o quanto de alongamento é suficiente para cada posição. O pêndulo para sozinho na medida exata que a pessoa precisa de alongamento naquela região. Observe este ponto. Na região do ciático, o quanto de energia está sendo concentrada na região, ou seja, o alongamento está sendo feito corretamente. Agora, na outra perna, vamos identificar que a quantidade de tempo necessária para alongar esta perna pode ser diferente da perna anterior. Com isso, nós temos a resposta do pêndulo. Ele para sozinho à medida que a pessoa já obteve os ganhos necessários de alongamento muscular. Além de conseguir analisar todos estes pontos, também é possível ajustar, harmonizar e equilibrar todas as regiões de alongamento muscular. A importância de unificar as suas técnicas junto ao seu alongamento estão no maior ganho tempo de mobilidade, flexibilidade, melhor soltura articular, menos contraturas e mais alinhamentos musculares. O que ele proporciona? Menos contraturas musculares e menos movimentos involuntários, ou seja, menor fadiga muscular também. A energia do pêndulo. Entendido de um pêndulo. A energia do pêndulo. consegue captar e como ele para, à medida que o alongamento já foi suficiente para aquela região também. Em apenas quatro sessões repetindo os mesmos alongamentos, você já consegue notar melhor flexibilidade, menos dores e muito mais facilidade para fazer cada um dos alongamentos. Assim, você consegue ter também menos peso nas pernas e consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Imagine você poder tratar varizes, varicosas, tromboses e outros problemas também circulatórios apenas com este método. Sem depender de uma aula presencial, você consegue obter os mesmos resultados também à distância. Observe agora o quanto o pendulo consegue captar de energia, de esforço. Observe a força que está sendo feita para este movimento, ou seja, alongamento da parte interna das coxas, região da virilha, assoalho pélvico. E observe como o pendulo para. Quer dizer que já está executada a quantidade necessária de alongamento para aquela região, sem exceder a musculatura nem provocar estresse muscular. E agora, nós verificamos os alinhamentos dos chakras. Se todos os chakras estão alinhados, o trabalho está concluído. Caso contrário, agora nós vamos alinhar os chakras através da movimentação do pendulo e dos comandos mentais. Observe a movimentação do pendulo neste momento onde ele está desbloqueando os chakras através dos comandos mentais e também alinhando novamente os chakras para, então, concluir o atendimento. Estes benefícios você consegue também à distância, não somente no presencial. Imagine ter todos estes benefícios e resultados aonde quer que você esteja. Entre em contato e busque um profissional credenciado ou solicite um material especial para alunos e sinta os benefícios do alongamento e do pilates terapêutico. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, conheça as novidades no YouTube Elenomiller e também no Instagram ElenomillerOficial. Coriativo. O nosso compromisso é com a sua saúde. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto